Salve aí galera, beleza? TH aqui de volta com mais um vídeo de Blasphemous e dessa vez eu vou mostrar pra vocês como conseguir o troféu O Desejo do Corrompido que consiste em fazer uma quest do game para visitar a tumba da Nossa Senhora do Vestido Longo Completando essa quest, além de ganhar o troféu, vocês também vão conseguir um milagre, um querubim necessário também pra platina e também um colecionável, um osso Então, se esse vídeo ajudar você, já deixa o like aí na bagaça, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva pra dar uma força pra gente porque esse tipo de vídeo dá um trabalho do caramba pra fazer, mas é isso aí, tamo junto, TH se despedindo aqui, fui! Contrite and humiliated be the heart, penitent one in silence Oh, do not fret for me, the cold is merciful, for it relieves our pain Perhaps the miracle the others spoke of has come to me To a promised land, you direct your march To the place, let me ask of you the favor of bringing me a few drops of the oils that once came out of this icy olive tree As my last wish, before it is too late for me, let me take this Now, with my numbed hurry-up, I can still hear the cold 1 2 3 2 2 3 2 3 5 I feel the boiling or I can still answer the call. Amém.